Vocês já devem ter percebido que tem candidato fazendo campanha baseada em calunhas e chacotas, ao invés de propostas. Nós do 40 consideramos isso uma falta de respeito a você, eleitor. Mas não tem problema não. Quanto mais ataques chegarem de lá, mais a nossa campanha cresce. E o Domarques vai continuar mostrando verdade e propostas em uma campanha limpa, para que a gente tenha uma imperatriz do povo de novo. Legenda por Sônia Ruberti